A tecnologia Stealth revolucionou a guerra moderna, proporcionando um manto de invisibilidade para ativos militares e remodelando a dinâmica do combate aéreo. Esta tecnologia de ponta, frequentemente associada a aeronaves, abrange uma variedade de princípios de design e materiais que minimizam a reflexão, emissão e detecção de ondas eletromagnéticas. Neste guia abrangente, adentramos nas complexidades da tecnologia Stealth, explorando suas origens, evolução e seu impacto nas capacidades militares contemporâneas. A gênese da tecnologia Stealth remonta à era da Guerra Fria, quando os sistemas de radar se tornaram integrais para operações militares. A necessidade de reduzir a seção transversal radar, RCS, ou à medida de quão detectável um objeto é pelo radar, levou ao desenvolvimento de conceitos Stealth iniciais. Engenheiros e cientistas buscaram maneiras de projetar aeronaves que pudessem operar sem serem detectadas pelo radar inimigo, dando assim origem à Revolução Stealth. A tecnologia Stealth se baseia em vários princípios fundamentais para alcançar seus objetivos. Esses princípios incluem o conformado, que envolve projetar superfícies de aeronaves para desviar os sinais de radar para longe da fonte, e o uso estratégico de materiais absorvedores de radar. Além disso, a gestão da assinatura térmica, alcançada por meio de revestimentos especializados e sistemas de escape, desempenha um papel crucial na redução das assinaturas infravermelhas, tornando as plataformas Stealth menos suscetíveis a misséis de busca de calor. O F-117 Nighthawk, introduzido na década de 1980, se destaca como a primeira aeronave Stealth operacional. Seu design angular e facetado reduziu efetivamente as reflexões de radar, preparando o terreno para gerações subsequentes de aeronaves Stealth. O B-2 Spirit, um majestoso bombardeiro Stealth, expandiu a aplicação da tecnologia Stealth para bombardeiros estratégicos de longo alcance. O F-22 Raptor e o F-35 Lightning II exemplificam a próxima geração de caças Stealth, apresentando fusão avançada de sensores, agilidade inigualável e capacidades Stealth aprimoradas. À medida que a tecnologia avança, os sistemas não tripulados desempenham um papel cada vez mais vital nas operações Militares Modernas. O X-47B, uma aeronave de combate autônoma, representa a convergência de tecnologias não tripuladas e Stealth. Projetado para operações baseadas em porta-aviões, ele estende a aplicação do Stealth além de aeronaves tripuladas, inaugurando uma nova era de capacidades autônomas e encobertas. Embora a tecnologia Stealth forneça uma vantagem significativa no campo de batalha, não está isenta de desafios. Custos de desenvolvimento, complexidades de manutenção e a contínua corrida armamentista em tecnologias anti-Stealth apresentam desafios contínuos. Olhando para o futuro, programas como Next Generation Air Dominance, NGAD, sinalizam a busca contínua da inovação, com avanços voltados para manter e aprimorar a superioridade aérea. A tecnologia Stealth transformou a natureza da guerra moderna, oferecendo uma vantagem estratégica para aqueles que aproveitam suas capacidades, desde as manobras clandestinas do F-117 Nighthawk até as capacidades de ponta do F-35. Lightning II, a evolução da tecnologia Stealth, reflete a busca constante pela superioridade no cenário, sempre mutável da tecnologia militar. À medida que vislumbramos o futuro com programas como NGAD, a união de inovação, precisão e previsão estratégica garante que a tecnologia Stealth permanecerá na vanguarda dos avanços militares, moldando o Teatro Global de Segurança por muitos anos.